Russos, que caramba essa? Eu vou ter todas doenças amanhã Os russos criaram chips com sabor capirinha Que isso dentro, meu Deus Eu comei isso só uma vez na minha vida e já não lembro como foi Hum, terrível Minha barriga não vai me perdoar Vodka com algas, maravilha, né? No começo eu tava pensando que uma ideia boa Carne de cervo, paté, paté e essa bebida O cheiro tá não explicável Olá, tudo bem? Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou russinha que estuda português E agora eu estou na Rússia visitando a minha família Decidi a mostrar para vocês que não toda comida russa Tão boa como o estrogonofe Tem muitas outras variedades, queridos Eu comprei tudo mais esquisito que eu achei no supermercado Que de verdade as pessoas comem aqui, não coisa rara Mas nem eu como tudo isso Porque tem bebidas e comidas e salgadinhas e docinhas Que dá medo até para mim, mesmo eu sou russa Então bora ver as comidas da Rússia Que você provavelmente não vai querer de provar Vou mostrar agora com detalhes E vou tentar experimentar, explicar o sabor A Zia está chegando Sai daqui Você tem tão cheiro estranho Vamos começar com isso Várias pessoas bem frequentemente perguntam Sobre aquela comida que na Rússia é comum É fígado de pato Na verdade na Rússia é comum qualquer tipo dos fígados Fígado de pato é um dos mais comuns Tá bom Dá mate, minha gente Sim, tem cheiro interessante Parece comida de gato, não é? Sabor dos anos 90 Eu já preparei aqui um pedacinho do pão branco A gente come paté, basicamente com pão branco na Rússia Até pode colocar algum deal para decoração Olá, tudo bem? Muito bom Mas provavelmente eu falo assim só porque eu sou russa E eu comei isso deixei eu sou criança Então me não assusta Que esquisito Hummm Hummm Não gosto Hummm Massavista e consistência é realmente comida dos gatos Hummm, agora tenho alguma vontade de beber algo Que tal um suco de tomate? Ah, sim, na Rússia o suco de tomate é super comum Você pode comprar essa coisa estranha Eu não sou grande de fama Mas vou falar para vocês um secreto estranho Porque aqui é tradição beber suco de tomate Sabe onde? No avião Se você tem curiosidade, você pode procurar suco de tomate no avião Você vai ver um monte das fotos, das piadas, dos memes sobre isso Eu não sei porquê Serve bem bom com coisas salgadas Isso é bom Eu sei, pode parecer estranho Imagina colocar aqui um pouco de vodka Meu Deus Aquele caquetel Bloody Mary, né? Feito exatamente assim Suco de tomate, vodka e um pouco de tabasco Vamos com a próxima coisa A gente chama isso repulho do mar O que é repulho do mar na Rússia? Você vai me perguntar Prepara-se Não é lindo Eu sei, não é lindo Na verdade eu odiava isso quando eu era criança Agora posso comer só se precisa, se o doutor fala Mas na Rússia é salada super comum E sabe o que que é isso? Isso é algas Algas Algas, literalmente Algas do mar Tem sabor do quê? Do algas? É claro Muitas pessoas gostam com álcool Tipo, beber vodka e um pouco de algas Vodka com algas Maravilha, né? Se você por acaso bebeu água no mar quando você nadou E isso sabor Eu sei que é super ultra hiper saudável Tem monte de iodo Mas pode ser eu prefiro alguns remédios ou vitaminas como iodo Pode sobreviver Sobreviver possível, mas sabor da água do mar Algas Vamos continuar com coisas salgadas Porque se eu vou trocar por doces já Minha barriga não vai me perdoar E é isso A gente chama isso Carne de caranguejo Mas tenta adivinhar Tem aqui carne de caranguejo? Só que não Crabova é meiaça Que significa carne de caranguejo Coisa bem estranha E dos meus amigos estrangeiros que moram na Rússia Eu ouvi muitas vezes Que é quase coisa número um esquisita Que eles ainda não conseguem comer aqui Vamos abrir para aproveitar esse cheiro Quando você é estudante na Rússia E você não tem dinheiro para alguma comida normal Você compra aqui miojo E isso E coloca esses pedaços Ou come mesmo fresco Agora ver Aquele sabor É isso Eles são super macios Mas olha Se isso não é caranguejo Que caramba é essa? Gente, na verdade Isso é só peixe branco Algum jeito preparado Como conservado Alguma coisa assim Terrível Nas saladas A gente na Rússia Ama colocar isso Aquelas saladas Por exemplo Cortar isso em cubos Mais arroz Ovos E milho E maionese Isso é salada tradicional Do ano novo Como a gente já entrou No humor Das frutos do mar Vamos continuar Com essa coisa Mais linda Mais cheia De graça Eu nunca comi isso Vou provar agora Mas Deus me livre O que os brasileiros Comem no boteco Quando eles bebem cerveja Calabresa cebolada Polenta Bolinhas de queijo Batata frita Cebola emponada O que os russos Comem com cerveja Olá Tudo bem É tradição Comer aqui na Rússia Algumas peixes Eles são tipo Peixe cru Mas deixados Em sal Por muito tempo Tem isso Também Comprei bem poquíssimo Mas só pra esses Pequenininhos Três pedaços Eu paguei Tipo Seis reais Quinhentos reais Custa Quilo Dessa peixe Eu nunca comi isso E não quero Apoia com o like E se inscreve no canal Por favor E atire o sininho Parece tão gostoso Só que não Eu não vou comer Pele Eu não sei se precisa Pode ser algum russo Vai assistir esse vídeo E falar Mentirosa Você não é russa Que cheiro Oi Oi gente Basicamente você se sente Sal Eu já não sei Quantos anos Eu vou precisar Para limpar Minhas mãos Para retirar Esse cheiro Das mãos Agora dá vantagem Para alguma servidinha Ou você pode Comprar A mesma coisa Nas algumas marcas Vamos tentar Essa amiga Ela Não sou salgada Essa é também Defumada Cheiro Extremamente Defumado Os russos Os russos Isso aí Juntos Por que vai se sentir Como ela Dorme No departamento Dos peixes Na feira Que coisa Mais interessante Antes do que Vou abrir Isso Eu queria vocês Adivinhar Que é Isso Que que é Isso Vamos abrir Tem marcas Que vendem isso Mas eu decidi Comprar por quilo Para mostrar Melhor Vocês acham Que isso O que é Noodles Asiáticos Não Alguma pasta Macarão Isso É Lula Pode ser Já Alguém Adivinhou Isso É Paixão Dos russos Com cerveja Não sei Se é estranho Eu Camiço Só um Vez Na minha Vida E já Não Lembro Como Foi Vamos Provar Uai Água Acho Que não Só a Zia Vai chegar Mas Extremamente Salgado Como Você Mesma Só Bebe Pura Água Do mar E sabor Estão Estranho Tipo Frango Tipo Alguma Coisa Leve Leve Carne Mas Salgado Pra Capeta Eu Não sei Se vocês Comem Alguma Coisa Assim No Brasil Pode Ser Na Algumas Regiões Pode Ser Alguns Estados Fala Nos Comentários E Vocês Comem Lula No Brasil Eu Vi Que Sim Porque Na Rússia Basicamente A Tipo Do Salmão Google Tradutor Fala Salmão Rosa Oh Oh Só Isso Mesma Coisa Ele Cru E Salgado Vou Dar Para Alguns Amigos Continuando O assunto Das Frutas Do mar Eu Tenho Aqui Algo Leis Com Caranguejo Aqui Até Tem Imagem Como Um Caranguejo Está Entrando Na Fogal Alenha Alguma Coisa Assim Para Ser Reunir Com Eu Sempre Tinha Medo De Provar Isso E Agora Vou Provar Só Agora Para Vocês Pela Primeira Vez Cheiro De Alguma Coisa Que Eu Cami Agora Lá Estranha Está Esquisito Né No Final Tem Toque Algum Doce No Começo Tem Cheiro De Peixe É Bem Complicado Para Explicar O Sabor Eu Não Sei Se Vocês Queriam Provar Isso Na Verdade Não Aquela Coisa Com Cerveja Calmalmente Sentimentos Da Língua Eles São Tipo Porque O Cerebro Totalmente Não Pode Reconhecer O Sabor Não Sei Se Alguém Come Batata Com Caranguejo Se Vocês Gostam Prepara Caranguejo Perê De Batata E Se Você Vai Gostar Sabor Juntos Provavelmente Você Vai Gostar Esse Não Sei Próxima Coisa Eu Vi Monte Das Vezes Nas Diferentes Vídeos Na Internet No Youtube Em Ranking Das Camidas Mais Esquisitas Do Mundo E Essa Lindinha Estava Lá Várias Vezes Mesmo Eu Vi Esse Vídeo Em Português No Youtube E Lá Tinha Tipo 10 Camidas Mais Esquisitas Do Mundo E Na Um Dos Lugares Estava O Que Caladez Complicado O Nome Mas Vocês Vai Entender Bem Rápido Que Isso Todos Estrangeiros Sempre Odeiam Essa Camida Russa E Eles Têm Razão Pode Ser Alguém Não Sabe Então Vamos Dar Uma Olhada Primeiramente Isso É Uma Geleia De Carne Eu Sei Que Quase Para Todo Mundo Geleia É Coisa Doce Mas Os Rusos Nalgum Momento Decidiram Que Maria Essa Sopa Gostosa Demais E Eu Quero Comer Ela Mais Dias Você Pode Criar Algo Claro Ibar Que Tal Eu Vou Colocar Gelatina Na Sua Sopa Ela Vai Se Previver Muito Mais Dias Você Pode Camer Quanto Quero Basicamente Acho Que Foi Assim Como Os Russos Criaram Esse Prato Eles Fervem Muito Tempo Algum Carne Eles Colocam Gelatina E Um Clásico Para Ano Novo Não Tem Ano Novo Na Rússia Sem Holodez Aparece Da Palavra Holod Que Em Russos Significa Frio Holodez Feito No Lugar Frio Geralmente É bom Cheiro De Marmelada De Carne Apimentada Para Caramba É Sempre Melhor Se Algum De Seus Parentes Alguém Na Família Sabe Fazer Porque Nas Lojas Pode Acontecer Muito Salgado Muito Apimentado Eu Posso Imaginar Simplesmente Que Para Alguém Fora Isso É Alguma Coisa Não 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 Nunca Como A gente Começou A falar Das Mesas Das Feriadas Na Rússia A gente Sempre Come Aquela Salada Com Ering Chamada Ering Embaixo De Cazaco É Estranho Eu sei Mas Por que Tenho A lógica É Todas Essas Camadas E Algum Vegetais Algum Molhos E Embaixo E Ering E Essa Salada Eu Queria Dar Para 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 Algum Brasileiro Ering É Super Popular Na Rússia Essa Salada Eu Odiava Toda Minha Vida Eu Precisava Realmente Bastante Tempo Para Aceitar Mas Depois Acho Que Tipo Cinco Anos De Tentativas No Final Eu Eu Acertei Essa Marca Faz Muito Bom E Esse Tipo De Salada A Gente Come Com Pão Cinza O Que Tem Vegetais Servidos E Ering E Maionese Cenoura Batata Baterraba Um Pouco Um Pouco De Cebola E Tudo E Camadas Camada 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 E Final Muitos Dos Estrangeiros Meus Amigos Que Moram Na Rússia Me Falaram Desculpa Olga Anos Atrás Tipo Senti Que Ah Sim Tem Algo Aqui Mas De Novo Não Coisa Rara Todo Mundo Come Isso Aqui É Tipo Clássico Clássico Como Que Começar O Que Eu Posso Almenos Camer Ou O Que Eu Adeio Vamos Provar Algo Que Nem Eu Nunca Comi Na Minha Vida Isso É Carne De Servo Aquela Parte Russa Asiática Que Bem Grande Eles Dos Servos Dos Ursos Mesmo Sim Os Russos Comem Carne Dos Ursos Mas Os Russos Do Parte Asiático Tipo Aqui No Parte Europeia Eu Duvido Que Você Vai Achar Onde Comprar Mas O Carne Do Servo Eu Comprei Agora Simplesmente No Supermercado Vou Provar Agora Com Vocês Eles Escreveram Aqui A Carne Do Servo Patê Se Algum De Vocês Conseguem Até Ler Não Sei Como Vai Ser O Sabor O Cheiro Como Cheiro De Carne Mas De Algum Jeito Diferente Eu Nunca Provei Desses Tipos De Carnes Salvagens Dos Animais Não Sei Só Ouvi Falar Então Vou Provar Agora Pela Primeira Vez Estranho Não Quero Efendê Ninguém Pode Ser Alguém Gosta Eu Sei Que É Coisa Cultural Tem Lugares Onde As Pessoas Comem O Sabor É Muito Diferente De Tudo Que Eu Comi Antes Algum Carne Desconhecido Para Você Antes Como Alguma Vaca Mas Mais Pesada Tipo O Sabor É Mais Sério Não Sei Não Quero Continuar Comer Isso Não Tenho Certeza Que Vocês Queriam Provar Isso Se Vocês Queriam Fala Nos Comentários Não Vamos Falar Verdade Não Gastei Não Gastei Outras Salgadinhas Que Está Aqui Fica Tranquilo Isso É Semente De Girassol E Semente De Abóbora Eu Ouvi Falar Que No Brasil Vocês Também Têm Aquele Conceito Da Comida Passatempo Tipo Alguma Comida Que Não É Comida Na Verdade Porque Não Tem Nada Para Comer Você Só Faz Alguns Movimentos Tipo Crum Crum E Só Tem Alguma Coisa Assim No Brasil Fala Nos Comentários Na Rússia E Semenches A Gente Tem Muitos Girassol Na Rússia Os Russos Gostam Essa Marca É Maravilhosa Tecnicamente Isso É Pipoca Russa Às Vezes A Gente Fala Que É Russe Popcorn A Gente Coloca Nesse Jeito Assista Algum Filme E Sem Parar Você Pode Ouvir Como Os Russos Assistem Filme Com Esse Som Eu Queria Ver Seus Rostos Agora Como Vocês Vejam Esse Processo Eu Sei Que Isso É Super Esquisito A Gente Não Limpa Como Os Maus Não Eu Tento Como As Maus Porque Não Tão Bom Abrir Como Os Dentes Mas É Uma Tipo Tradição Nossa Eu Não Sei Explicar Tipo Sim Assim Não Tem Resol Porque A Gente Faz Isso Os Russos Gostam Abrir Semente De Girassol Como Os Dentes Só Agora Eu Percebi Como Isso Som Esquisito E No Brasil Eu Já Dei Para Meus Amigos Brasileiros No Começo Os Brasileiros Estão Curiosos Para Ver O Que É Isso Mas No Final Que Na Verdade Você Até Não Pode Sentir Tanto O Sabor Porque A SEMETICA É Super Pequenininha Acho Que Os Russos Só Gostam Passar Os Problemas Durante Eles Tentam Aproveitar O Filme E Isso Um Desafio Verdadeiro Para Todos Os Russos Sabe Fazer Isso Precisa Ter Muito Tempo Eu Lembro Muito Bom Como Eu Era Criancinha E Minha Mãe Me Estava Ensinando Pega Assim Agora Coloca Aqui Faz Assim E Bem Simples Mas Não Estava Simples De Jeito Nenhum Especialmente Quando Você Tem Seus Cinco Anos E Já Precisa Entender Como Fazer Depois Eu Não Gastei Efeito Para Os Dentes Que Pode Criar Os Buracos E Eu Aprendi Como Abrir Com As Mãos E Não Quebrar A Semente Então Mais Uma Coisa Que Você Com Certeza Vai Encontrar Na Rússia Mas Não Tenho Certeza Que Você Vai Querer Te Provar Mas Os Rusos Não Separaram Só Como Semente De Girassol Eles Perceberam Que Aquela Grandona Laranja Também Tem Semente Então Tem Tantas Opções Na Verdade Aqui Com Sal Sem Sal Puro Clássico Normal Eu Como Clássico Isso Minha Vovuzinha Come Exatamente Isso Ela Prefere Isso Esses Mais Complicado Para Abrir Perdi Minha Abóbora Tem Absolutamente Diferente Sabor Sabor De Camida Dos Pássaros Na Verdade Eu Acho Isso E Agora Comprei Sopra Video E Acho Que Se Vocês Têm Casa Com Galinhas Galinhas De Angola Probalmente Eu Estou Roubando A Camida Deles Agora Sim Sim Eu Sei Que Quás Está Aqui Já Dá Tempo Desse Vídeo E Eu Ainda Não Abri Porque Eu Vou Falar Agora Secreto Por Favor Não Fala Para Ninguém A Bebida Mais Clássica Russa Tradicional Que Existe Desde Não Sei Qual Século Até Nossa Quás Foi Inventado No Século Nove Ou Dez E Eu Sou Russa Do Paraguai Porque Eu Não Gosto Quás Quás É Uma Bebida Tradicional Russa Que É Feita De Pão Então É Tipo Uma Campota De Pão Não Cerveja Mas Geralmente Tem Aquele Sabor De Pão Ela É Tipo Super Saudável Eu Sei Que Estrangeiros Geralmente Não Gostam Eu Vou Só Agora Explicar O Sabor Para Vocês Vocês Vão Entender Isso Ainda Não Tão Mal Não Tão Forte Mas Ainda Estranho É Tipo Se Você Vai Ferver Um Pão Preto Que É Importante Não É Branco E Depois Você Vai Colocar Água Com Gás E Tem No Final Algum Toque De Sabor De Molho De Soio Eu Não Sei Explicar Isso Qualquer Russo Quando Está Calor Bebe Quaz Se Você Já Tinha Sorte De Provar Fala Nos Comentários Eu Estou Curiosa Como Que Foi O Sabor Para Você Quem Está Aqui Ficando Descansando Chips De Lagosta Tem Muitos Estranhos Sabores De Chips Na Rússia Lagosta Caranguejo Pepino Chips Creme De Leite Sabe Aquela Combinação Legal Eu Nunca Comi Lagosta Aqui Tem Cheiro De Peixe E Algumas Algas Tipo Hering Algas Nosso Sabor Tão Forte Diferente De Caranguejo Eu Não Sei Explicar Porque Não Conheço Sabor De Lagosta De Verdade Mas Algumas Algas Salgado Muito Salgado E Algum Tipo Peixe Outro Sabor De Leite Que Eu Achei Chile Pimenta E Limau Ai Caipirinha Pimentada Eu Não Sei Explicar Os Russos Criaram Salgados Com Sabor Caipirinha Eu Sinto O Fogo Está Saindo Apimentada Pra Capeta E No Mesmo Tempo Realmente Eu Sinto Limão Bem Forte E Batata E Tipo Alguém colocou Na minha Caipirinha Batata E Um Poco De Pimenta Forte Eu Não Vou Nem Oferecer Pra Vocês Provar Isso Esses São Mais Clássicos Aqui Leis Com Cogumelos Brancos Isso Foi Complicado Pra Escalhar Porque Na Rússia Tem Leis Com Diferentes Tipos Dos Cogumelos Eu Escalhei Esses Porque É Mais Clássicos Agora Oi Mãe Fua Forte Forte Cheiro Dos Cogumelos Depois De Limão Um Poco Estranho Se Você Vai Abrir A Caixa Com Cogumelos Frescos Isso Há Mesmo Cheiro Mas Depende Do Seu Gosto Sabe É Bem Complicado Recomendar Algo Assim O Sabor Dos Cogumelos Extremamente Forte Quem Não Come Cogumelos Ou Não Estou Acostumado Vai Se Estranhar Eu Acho Gente Isso É Anchoas Para Com Com Vodka Por Favor Posso Não Travar Eu Estou Com Medo Da Minha Barriga Eu Vou Ter Todas Doenças Amanhã Só Vamos Dar Uma Olhada Nisso Se Vocês Querem Eu Posso Mandar Para Você Só Falar Seu Endereço Pelo Amor De Deus Antes De Ir Para Os Doces A Última Coisa Que Os Russos Realmente Sempre Compram Com Cerveja Pão Preto Seco Cracante Saberezando Eu Escolhi Duas Sabores Que Mais Estranhos Que Eu Nunca Nem Comi Isso Eu Acho Que Também Não Mas Para Mostrar Para Vocês Porque Hoje É dia De Nos Assustar Com Camida Russa Esquisita Isso É sabor Alho E Isso É sabor Gelê De Carne E Raiz Forte Um Pior Do Que O Outro Para Mim Prometo Para Mim Mandar Esse Víde Para Seus Amigos Gente Tô Com Mido Cheiro De Carne Eles Não Falaram Nada Da Mastarda Mas Parece Que Eu Cami Pura Mastarda Agora Nunca Mais Isso Foi Sabor Gelê De Carne E Raiz Forte E Aqui Sabor Puro Alho Eu Não Tenho Planos De Beijar Ninguém Nessa Semana Então Quem Come Isso Porque Isso Ainda Existe Como Eu Estou Comendo Alho Com Pão Vocês Têm No Brasil Aquele Pão Australiano Então Pão Australiano Coloca Alho Isso Isso Ah Não Pode Ser Alguém Gosta Vai Matar Todas As Micróbios Da Corpo Eu Já Me Sinto Tau Saudável E Para Finalizar O Sobremesa Sobremesas Na Quando Eu Mostro Para As Brasileiras Eles Me Perguntam Mas Isso Não é Salgadinhos Não Absolutamente Mesma Camida No Brasil Que vocês Têm Algumas Coisas Crocantes Com Milho Eles São Salgados Salgadinhos Para Praia Para Alguma Coisa Na Rússia Isso É Sobremesa Porque Na Rússia Isso É Sempre Com Açúcar Eu Cheguei No Brasil E Descobri Que Lá Coisas Salgadas Mas Aqui Sobremesa Acho Que Se eu Seria Brasileira Eu Poderia Cair No Chão E Não Caminha Isso Porque Quando Você Come Toda Sua Vida Salgado Depois Você Descobre Que Alguém Coloca Açúcar E Sabor Vanila Tá Esquisito Né Mas Se você Pensa Que Os Russos Decidiram Que Açúcar Já É Bastante Não 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 Os Russos Também Fizeram Esses Salgadinhas Com Doce De Leite E Com Laranja Quando Eu Vi Isso Hoje Pela Primeira Vez Da Minha Vida Tipo Com Laranja Sério Nossa Eu Quero Provar Isso Cheiro De Suco De Laranja Fresco Ai Isso É Muito Es Colocou Nas Seus Salgadinhas Suco De Laranja Aqui Tem Imagem De Doce De Leite Para Vocês Verem Que Eu Não Estou Brincando Não Esse Não Gastei Esse Foi Estranho Tipo Imagina Que Você Está Comendo Seus Salgadinhas Preferidos E Você Coloca No Doce De Leite Com Churros E Come Aqueles Com Vanila Era Melhor Agora Fala Nos Comentários O que Você Achou Quais Desses Camidas Você Achou Mais Esquisitos Ou Mais Interessantes Pode Ser Você Queria Provar Algo Dessa Lista Eu Sou Curiosa Eu Queria Saber Sua Reação De Verdade Tem Algo Dessa Lista Que Você Já Comeu Vamos Falar Nos Comentários Deixe Likezinho E Até Próximo Vídeo Tchau Tchau